Pintaram a ponte! Olha aí! Estamos chegando! Filma! Floripa! Graças a Deus! Estamos chegando! Estamos na ponte! Chegou! Chegou! Graças a Deus! Graças a Deus! Minha roupa está doendo para xixi! Olha a ponte! Vamos entrar! Vamos entrar! É um, é dois, é três! Entramos na ponte! Chegou! Muito bem! Olha a pista! Maravilhosa! Ó o mar! Tchau! Tchau!